Pessoal, esse casal, eles distraem os vendedores nas lojas em Jatai e furtam o celular que está no balcão. Ele está distraindo a vendedora. É um rapaz, é uma mulher. A imagem não é muito nítida, pessoal, porque está quase anoitecendo. Ele está distraindo a vendedora. Daqui a pouquinho vocês vão ver ele furtando o celular. Está tampando o rosto. Ele distampa o rosto. Pessoal, se vocês conhecerem esse casal, eles já estão furtando aparelhos de telefone de várias lojas. Aqui na nossa loja já furtaram duas vezes. Ele pega o aparelho, põe na mão. Esse casal, ele só anda em dupla. Ele vai colocar o aparelho telefônico no bolso. Ele pôs no bolso e ficou com o dedo na mão. Ele acaba de roubar. E esse aqui em Jatai e Goiás. É a segunda vez que ele faz isso aqui na loja, pessoal. Então divulguem as imagens para prender esse casal que está furtando as nossas lojas aqui de Jatai e Goiás. Prestem bem atenção no rosto do camarada. A imagem não é muito boa. Ele muda de balcão, ó. Ele já está meio acelerado, porque ele já está querendo ir embora. Ele já furtou nesse momento, pessoal. Não sei o nome dele, não sei o nome da mulher. Mas divulguem essa imagem e compartilha para a gente, fazendo um favor, pessoal. Não sei o nome da mulher.